Rafael, olá Cassiano, boa noite Jefferson na verdade, olá Cassiano, olá Rafael, você vê algum problema ter mais de uma empresa do mesmo setor na carteira? Com certeza não, isso a gente consegue ver pelo portfólio, setor de construção civil, por exemplo, eu prefiro inclusive ter mais de uma, porque é um setor que tem de operar muito parecido, então me parece mais inteligente diversificar. Para caso a gente tenha alguma questão pontual em algumas das operações, a carteira vinculada à construção civil não sofre de uma forma generalizada, essa é a mesma coisa que a gente faz com varejo, dado varejo ter uma representatividade considerável no Brasil, eu não vejo por que operar preso numa operação só, a não ser que seja um momento onde só uma operação esteja interessante, eu não vejo por que não diversificar, então assim, não vejo nenhum sentido de ficar preso numa só. Outro setor que é grande e que favorece diversificação, também pela questão de que pode pontualmente ter alguma questão em uma operação específica ou outra, é a infraestrutura elétrica, a gente tem ômega energia, a gente tem ENGIE e a gente tem Neoenergia na carteira, então três operações ali, então assim, do portfólio a gente tira, que não é provavelmente algo que eu vejo como, algo que desabone o portfólio ou que seja negativo, certo? Acho inclusive que para setores que são mais padronizados é algo bem interessante para diversificar a operação. A gente vê, por exemplo, as operações do portfólio reagindo de forma completamente diferente com crise hídrica, no que tange ali as elétricas, todas acabaram reagindo bem, mas você vê algumas delas mais posicionadas com a questão de distribuição de energia, casa na energia, que acaba sendo mais afetada por vai ter ou não vai ter cobertura de empréstimo do governo, vai ter ou não vai ter ajuste na precificação e por aí vai. A gente tinha operações mais vinculadas à hidrelétrica, caso da ENGIE, e a gente tinha operações completamente fora desse campo, mas com uma parte mais pressionada de comercialização, que é o caso da ômega energia. Então essa diversificação acho que ajuda bastante a gente ter um horizonte menos turbulento médio e longo prazo, podendo dar a chance inclusive de algumas operações maturarem antes de outras e a gente justamente não ter que pensar em infraestrutura elétrica, que é um setor amplo brasileiro, como um bloco uníssono, homogêneo de uma coisa só, certo? Eu tenho várias operações, de modo que eu estou exposto a várias partes da infraestrutura energética brasileira, formas diferentes de geração, a Neoenergia, por exemplo, tem um pedaço ali de termoelétrica, a ENGIE tem termoelétrica, a ômega de geração é 100%, praticamente toda eólica, um delta de fotovoltaica e um delta pequeno de PCH, de pequena central elétrica, distribuição vinculada na energia, transmissão tanto na energia quanto o ENGIE e por aí vai. Acho que essa diversificação é bem positiva, então não vejo problema nenhum, acho que a gente escolhe bem o setor, saúde, por exemplo, agora só tenho interesse na Cleuri, mas é algo que a gente avalia dinamicamente, não é um problema, não é categoricamente um problema, eventualmente a gente vai ter interesse nisso, eventualmente não.